Senhor Nietzsche, ouvi dizer que você afirmou que a mulher é o segundo erro de Deus. Como pode fazer uma afirmação tão contundente sobre as mulheres? Minha querida, quando usei essa frase, estava me referindo a uma crítica profunda à tradição e à visão de mundo que tem sido imposta às mulheres ao longo da história. Não é uma afirmação literal sobre a natureza das mulheres, mas sim uma crítica à forma como foram historicamente subjugadas e restringidas por sistemas de valores que as colocavam em um papel secundário. Então, você está dizendo que as mulheres não são um erro de Deus? Absolutamente não. Minha intenção era questionar a maneira como a sociedade as tratou como um segundo erro. Acredito que as mulheres, como os homens, têm a capacidade de afirmar sua individualidade e potencial. Devemos nos esforçar para superar as limitações impostas por conceitos antiquados e permitir que todas as pessoas alcancem seu pleno desenvolvimento. Entendo melhor agora. É importante questionar as normas e preconceitos que têm sido impostos às mulheres ao longo da história. Obrigada por esclarecer. Você está mais do que bem-vinda. Sempre é bom questionar e buscar uma compreensão mais profunda das questões que nos cercam. A busca pelo conhecimento e pela igualdade é essencial para uma sociedade mais justa e equitativa.